Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva sobre a reestruturação da carreira dos professores do ensino superior direto do Ministério do Planejamento em Brasília. Acompanhe. Agora, na mesa de negociação com as lideranças, os professores das universidades e das escolas técnicas federais. Eu queria começar falando um pouco sobre o contexto de negociação com os servidores. Como todo ano, esse ano não seria diferente, nós temos sempre um timing de negociação com os servidores, que é a virada do mês de julho para agosto. Esse sempre tem sido o timing de apresentação de propostas do governo, porque nós precisamos, ao mesmo tempo, estar mais próximos do ano seguinte, para saber o que vai acontecer no ano seguinte, ter uma clareza a respeito do cenário em que se desenvolverá o próximo ano, mas também porque é um momento de fechamento do orçamento em que é possível ver o que é possível incorporar ou não de reajuste para os anos seguintes. Quero lembrar sempre que as negociações desse ano são sempre para o ano seguinte. Não há nenhuma negociação para 2012. Essas foram feitas no ano passado. E, por isso, do nosso ponto de vista, houve precipitação das universidades e das escolas técnicas de deflagrar uma greve em maio. Estava claro para nós, todos os anos é assim, que o melhor momento de negociação é exatamente esse, de julho para agosto, onde é possível o governo fazer todas as suas contas e, de maneira responsável, estabelecer o que é possível incorporar das demandas dos servidores. Gostaria, uma parte dos senhores com certeza já conhece, mas o total das demandas dos servidores, do Executivo, Legislativo e Judiciário, somam R$ 92,2 bilhões. Para os senhores terem uma ideia do que esse montante representa, isso é metade da folha atual de pagamento, que é R$ 186 bilhões, quer dizer, é um montante muito alto, isso corresponde a 2% do PIB e é o equivalente a duas vezes o PAC, a parte orçamentária do PAC em 2012. Ou seja, um montante de recursos muito significativo, difícil, evidentemente, de ser incorporado nos recursos que a União tem disponível. Por que, então, é que nós estamos apresentando essa proposta aos professores? Em primeiro lugar, porque é o timing, é o mês de julho e o mês de agosto em que a gente faz isso. E, segundo, porque a nossa presidenta, a presidenta Dilma, tem uma convicção absoluta do caráter estratégico da educação. Vou deixar para o ministro Aloysio falar das outras apostas todas do governo que o governo vem fazendo em relação à educação. Expansão das universidades, o Pronatec, a educação básica, o Ciência Sem Fronteiras, esses detalhes o ministro pode colocar aqui, inclusive a aprovação dos novos cargos de professores, que o Congresso acabou de aprovar, para a expansão. E um quesito chave, então, na educação, são exatamente os professores, não só para nós mantermos os professores que hoje estão nas universidades e nas escolas técnicas, mas para atrair outros profissionais para essa área, por isso a importância dessa proposta da presidenta. Independente dessa situação internacional muito difícil, está apresentando aos professores essa proposta que nós estamos apresentando hoje. O conceito da proposta que está sendo apresentada hoje é o de construir uma universidade de excelência, a partir de dois conceitos básicos. O primeiro, a valorização, o estímulo, a dedicação exclusiva, porque nós queremos, sim, professores dando aula para formar os profissionais do nosso país, bons profissionais do nosso país, aumentar a nossa competitividade, mas também queremos produção científica. Então, é fundamental essa modalidade de vínculo com a universidade, que é a dedicação exclusiva. E, segundo, é a titulação, é a expertise, e, por isso, estamos com essa proposta, valorizando mais os doutores, porque é uma titulação maior. Além disso, o ministro Aloysio também pode dar mais detalhes, nós, para alguns casos nas escolas técnicas, há professores que não têm titulação, inclusive, porque a carreira, historicamente, não valorizou suficientemente a formação, então, nós temos professores que não têm formação, mas têm alta expertise, têm um número importante de patentes registradas, e isso também precisa ser valorizado. A nova carreira vai permitir, vai incentivá-los a ter os títulos, mas, hoje, eles já são, nós queremos manter esses doutores nas universidades, esses profissionais nas universidades, não perdê-los para a iniciativa privada, em função de sua expertise, e, para isso, nós vamos fazer um sistema, o MEC vai construir um sistema de certificação que permitirá, digamos, identificar essas expertise com titulação, de maneira que esses professores recebam uma remuneração melhor. E essa remuneração, essa certificação, é importante dizer, não será feita pelos seus próprios pares, mas, sim, por organizações que têm tradição de certificação tecnológica. O ministro fala da rede que ele está montando para fazer essa certificação. Os números. Então, em primeiro lugar, os professores foram uma das pouquíssimas categorias que tiveram aumento no ano de 2012, eles tiveram 4% de aumento, que acabou de ser aprovado no Congresso, mas que eles já vêm ganhando desde maio. Era retroativo a fevereiro. A março. A março, desculpe. Essa proposta que nós estamos agora apresentando é uma proposta a ser implementada em três anos. Tradicionalmente, na mesa de negociação, o parâmetro apresentado pelas lideranças sindicais era a referência, era a carreira de ciência e tecnologia. O topo da carreira de ciência e tecnologia tem hoje um salário de R$ 14.200. Só para vocês terem isso de referência, para as informações que eu passo, então, adiante. A carreira de doutores hoje tem nove níveis. O nível mais alto, que é o fim da carreira, o topo da carreira, tinha, no início do ano, uma remuneração de R$ 11.700. Está indo, com a proposta que nós estamos fazendo, para R$ 17 mil. Portanto, além da referência tradicional que a categoria sempre colocou ao governo federal, que era a ciência e tecnologia. Isso significa um aumento de 45% para esse nível da carreira. O nível inicial da carreira, dessas nove, que existem hoje, que hoje recebe R$ 7.300, irá, até em três anos, a R$ 10 mil, o que significa 36% de reajuste. Além disso, nós estamos criando, na carreira de doutor, mais quatro níveis, que, então, quem iniciar agora na universidade começará por esses níveis abaixo, que hoje é R$ 7.300 e vai para R$ 8.400. Os mestres terão um reajuste entre 25% e 27%, mostrando essa diferença entre as titulações que nós estamos fazendo. Todos esses números estão sendo distribuídos aos senhores e estarão disponíveis, solicito até como uma questão de serviço, estarão disponíveis no site do Ministério do Planejamento, na home do site do Ministério do Planejamento e do MEC, para que os professores possam consultar a sua situação específica, qual é o salário hoje, como é que ficaria o seu salário. Do ponto de vista do governo, essa proposta vai além do que vinha sendo colocado na mesa de negociação e representa o compromisso da nossa presidenta com a educação brasileira e com o papel das universidades e das escolas técnicas para o desenvolvimento do país. Aluísio, por favor. Boa tarde a todos, a todas. Eu queria dizer, em primeiro lugar, citar aqui a presença do presidente da Associação Nacional, do dirigente de instituições federais de ensino superior, da Andifes, o reitor João Luiz Martins, e também a reitora Maria Lúcia, que é a reitora da Universidade Federal do Mato Grosso. Os dois representam aqui a Andifes, que é a entidade que reúne os nossos reitores. E do CONIF, que são dos Institutos Federais Tecnológicos, o reitor Dênio Rebelo Arantes e a reitora Cláudia Chiedec, que é do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ele é de Espírito Santo. Nós também conversamos com os reitores, com as duas diretorias, explicando um pouco a concepção dessa proposta. Essa proposta de reestruturação da carreira, ela está construída a partir dos eixos estruturantes que asseguram a melhor qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, que são as vocações das universidades. Esses três princípios, o nosso secretário executivo, Opaim, também participou intensamente de todo esse esforço, esses princípios são os princípios que a Andifes e o CONIF sempre defenderam. Portanto, a nossa proposta de carreira é uma proposta que foi construída no diálogo e nos valores que os reitores expressam à comunidade universitária sempre defenderam. Quais sejam? Primeiro, a dedicação exclusiva, que hoje representa em torno de 80% do corpo docente, porque são esses professores que fazem a universidade, esses são educadores tempo integral. estes têm a sua vida profissional associada à vocação da docência. E são esses que permitem combinar a pesquisa, a docência e a extensão universitária. Nós temos professores com regime de 20 horas semanais, mas não são esses professores que fazem a gestão da universidade e que articulam a docência, a pesquisa e a extensão. Então, primeiro, priorizar a dedicação exclusiva. Segundo, o princípio estruturante, priorizar a titulação. Por quê? Porque nós queremos que o corpo docente continue pesquisando, estudando e se formando. Porque onde não há pesquisa, não há avanço na docência. E, por isso, a base, o grande estímulo dessa proposta são os doutores, a partir da titulação de doutor, o doutorado e o pós-doutorado. Nós temos professores só com graduação. Nós temos professores que fizeram especialização, aperfeiçoamento, ou são mestres. Eles também são importantes, mas aqueles que mudam a qualidade de uma universidade são os doutores. E, a partir daí, o pós-doutorado e toda a evolução do conhecimento. O terceiro princípio era reduzir os degraus da carreira acadêmica. Nós tínhamos 17 níveis na carreira. Ao reduzir para 13 níveis e incorporar os professores titulares na carreira, porque eles já estavam fora da carreira, nós estamos permitindo uma mobilidade maior, uma progressão mais rápida. Mas uma progressão que é, sobretudo, para os que têm dedicação exclusiva e os que têm titulação, especialmente a partir do doutorado. Esse é o núcleo fundamental da proposta. Para os institutos federais de educação, a carreira não pode ser só a titulação, ainda que seja também a titulação. Por quê? Porque um especialista em laboratório que conhece um equipamento de grande complexidade, mesmo que ele não tenha a titulação, ele é indispensável para a formação tecnológica e profissionalizante. Por isso, nós estamos criando o conceito de certificação tecnológica para os institutos federais de tecnologia. Esse conceito, para a promoção da carreira, nós estamos nos baseando na experiência do Inmetro, que já é assim, do IPT da USP, que já é assim, do INPE, que já é assim. Então, são institutos de pesquisa de excelência que têm a certificação tecnológica como um dos seus componentes da carreira profissional. Então, nós estamos incorporando também esse conceito associado à titulação. Além disso, o outro passo fundamental para nós consolidarmos a qualidade da expansão do ReUni, que foram mais de 250 mil vagas criadas, foram 4 milhões e 600 mil metros quadrados construídos nos últimos quatro anos para abrigar mais de 40 mil professores e servidores que foram incorporados às universidades federais, é a possibilidade de nós contratarmos mais docentes e, portanto, ampliarmos com qualidade a expansão. E, depois de uma longa tramitação, o Congresso votou, há duas semanas atrás, concluiu a votação e foi promulgada o projeto de lei que dava direito à contratação de novos cargos. Por último, eu quero dizer que o governo honrou todos os seus compromissos com os docentes universitários. Ainda que tardiamente, porque a Câmara não votava o PR do reajuste, foi editada uma medida provisória retroativa que foi votada ontem, a 5,68. E 4% de reajuste, incorporação de todas as gratificações. E nós sempre dissemos a vocês e as entidades representativas, e aos reitores, que haveria uma proposta de carreira, que havia esse compromisso da presidenta Dilma e que essa proposta sempre foi objeto de uma negociação para 2013. O que havia na pauta de 2012 foi totalmente cumprido, que era o reajuste e a incorporação. Ora, se era para 2013, nós precisávamos de tempo. E por que o governo precisava de tempo? Porque nós estamos vivendo um quadro de incertezas na crise econômica internacional. Se a gente olhar as manchetes de hoje, a China teve a menor taxa de crescimento do trimestre desde 2009, que é o motor da economia mundial. A Itália teve sua dívida pública rebaixada, que é mais de 120% do PIB italiano. A Espanha, ontem, acabou com o 13º dos servidores públicos. Então, qual é a preocupação maior do governo? É manter o crescimento econômico. É o emprego de quem não tem estabilidade, que é a ampla maioria dos trabalhadores desse país. Por isso, o esforço fiscal do governo é investimento, gastos sociais, compras governamentais, desoneração, crédito público, para manter o crescimento, para manter o emprego, porque não é possível o Brasil crescer para fora, nós só vamos poder crescer para dentro. Então, a margem fiscal do governo é restrita num ambiente macroeconômico internacional como esse. E um ambiente que ninguém tem capacidade de prever quais são os desdobramentos nos próximos três anos. Apesar de todas essas restrições, a presidenta Dilma reafirmou mais uma vez, a prioridade desse governo é educação, ciência, tecnologia, inovação, é uma prioridade estrutural. E é uma carreira que não é um improviso, é uma carreira fundada nos princípios estruturantes que os reitores e os estudiosos sempre defenderam para a Universidade Brasileira. Dedicação exclusiva, titulação, a redução dos degraus para a mais rápida promoção na carreira, e, com isso, assegurar docência, pesquisa, extensão universitária. Então, vocês veem que nós estamos passando de um patamar de um pouco, em torno de 11,8 mil reais, professor titular, para 17 mil e 100 reais. E os doutores também estão tendo um reajuste muito expressivo os que estão e os que entrarão no futuro. Portanto, é um recado muito claro da universidade que nós queremos construir. Eu espero que, com isso, a gente reestabeleça as atividades acadêmicas, que os docentes possam concluir, aqueles que ainda não concluíram, porque muitos já concluíram o processo de formação das suas turmas. Nós, agora, dia 1º de setembro, estamos encaminhando 12 mil novos alunos do Ciência Sem Fronteiras para o exterior, e eles, para poderem ir, eles têm que concluir o semestre que estavam fazendo. O SISU, que tem início agora, 1º de agosto, são mais de 30 mil vagas. Para os novos alunos entrarem, os antigos têm que se formarem. Portanto, é muito importante, é muito estratégico para a universidade e para o Brasil, que a gente reestabeleça as condições da educação e possa, com isso, retomar as atividades acadêmicas na universidade. É um pouco essa a proposta, vocês receberam a tabela, os princípios fundamentais. Com total transparência, a tabela está disponibilizada no portal do MEC, a diretoria do Andifes e o Conifes vão disponibilizar em todos os portais de todas as universidades do Brasil, portanto, todos os professores poderão ter acesso e avaliar o esforço muito expressivo que o governo faz nesse momento em relação à carreira docente universitária. Quero informar que a tabela detalhada com os valores já está disponível no planejamento GOV-BR. Vamos abrir para as perguntas aqui, começando com Flávia Forec, da Folha de São Paulo, em seguida Luciene Cruz, da Agência Brasil. Deixa só fazer uma coisa, porque a nossa ministra está toda feliz aqui, acabou de receber a notícia que o filho entrou, através do SESU, na UNB. SESU, não. Vestibulada da UNB. No meio do terceiro ano. No meio do terceiro ano, é a transferência. Então, está entrando a universidade. Portanto, mais do que ninguém, como mãe e ministra, é muito importante que a gente assegure a tranquilidade e o calendário acadêmico. Flávia Forec, da Folha de São Paulo. Oi, ministro, boa tarde. Eu queria perguntar primeiro para a ministra Miriam se tem uma estimativa, qual é o impacto total do reajuste. E a senhora mencionou a média de reajuste dos mestres, de 25% a 27%. Qual é a média de reajuste dos doutores? E, para o ministro Mercadante, eu queria perguntar quantos são esses doutores, ministro, no topo da carreira? Esses titulares, com dedicação exclusiva, esse grupo que vai passar a ganhar 17 mil. E se essas propostas foram aceitas pelos professores e a greve vai ter fim? Obrigada. O impacto, Flávia, o impacto anual é de 3,9... O impacto anualizado da reestruturação total é 3,9 bilhões de reais. Os reajustes dos doutores vão de 24,4%, porque aqui tinha um degrau muito alto, na carreira anterior, de um nível, num certo nível, do 4 para o 5, digamos assim, tinha uma diferença muito grande que a atual proposta corrige, deixando mais, digamos, linear a progressão entre os vários níveis. Por isso, esse degrau aí, ao suavizar esse degrau, esse nível entre os nove níveis, teve 24,4%. O próximo já é 30% de aumento, só para mostrar que... Então, o que dá para dizer é que é praticamente de 30% a 45% entre os doutores, a menos nesse nível em que houve essa suavização desse degrau. Acho que foram essas duas questões que você tinha me feito, não é isso? Não, ela perguntou para a Luísa, mas já posso dizer que eles estão lá apresentando e discutindo a proposta, mas tudo o que nós sabemos, Luísa, é de que a primeira impressão de todos é muito positiva. Flávia, eu não tenho aqui o número exato, mas só queria, se vocês olharem a tabela, se vocês olharem a tabela, já dou para você, mas se você olhar a tabela de doutores, vocês vão ver o seguinte, o reajuste foi 36,5%, 35,7%, 37%, 38,4%. Quando vai para o associado 1, cai para 24,4%, como disse, porque o degrau era muito grande, senão você não alinha a carreira. Depois, 29,8%, 34%, 35%, 45%. Então, é realmente um reajuste bastante forte para os doutores que estão com dedicação exclusiva. Professores titulares, nós temos 1.900. Doutores, nós temos em torno, não, 7 mil, se nós considerarmos, temos 2 mil titulares ativos e 6 mil, e 5 mil inativos, são 7 mil professores titulares. Associados, nós temos, que são doutores também, em torno de, não, tem que somar tudo isso aqui, 12 mil doutores. Os adjuntos, é 19, não é? 19, não é? 19, não é? 19, não é? 46 mil. 46 mil. Portanto, a grande massa de docentes nas universidades estão exatamente entre os doutores, que é onde nós estamos estimulando que os outros percorram. Porque, por exemplo, auxiliar de ensino, no piso, nós temos 656, depois 190, 131, 300, temos mais ou menos mil, um pouco mais de mil. Então, o grosso dos docentes são doutores. Os que não são, deverão ser. E esse é o recado da carreira. Continue estudando e continue se formando, que a progressão será importante na sua formação, no seu salário e para a universidade e para os estudantes. Essa é a concepção de carreira. Agora, e 80% dos professores já são dedicação exclusiva. Portanto, é para fortalecer uma concepção, não é para fazer um cálculo fiscal. Está certo? Não, são 2 mil ativos, 5 mil, em torno de 5 mil inativos, o que dá 7 mil professores titulares. Pergunta agora, Fernanda Calgaro, do UOL. Em seguida, Natália Pianegonda, da Band News. Boa tarde, ministros. Para a ministra Miriam, a senhora mencionou que o impacto no orçamento vai ser de 3,9 bilhões ao ano, é isso? E também para o ministro Mercadante, aliás, para a ministra Miriam ainda, se esse reajuste precisa passar por algum lugar, se vai pelo Congresso, se tem alguma chance disso ser barrado, ou ao menos diminuído. E, para o ministro Mercadante, a expectativa, então, é que a greve acabe com essa proposta? Em primeiro lugar, qualquer proposta que o governo apresente, evidentemente, precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Então, será, a partir dessa negociação com os servidores, que nós esperamos que a primeira impressão que nos chegou é de que eles têm recebido bem, alguns deles estão aqui, conversamos um pouco, não sabemos como está lá na mesa, mas, aparentemente, houve uma percepção positiva da proposta, mas qualquer proposta que a gente apresente, a gente feche na negociação, terá que ser apresentada ao Congresso, a quem cabe a aprovação definitiva. Não há histórico no Congresso de uma proposta de servidor não ser aprovada ou ser reduzida. Em relação ao impacto, o impacto cheio da proposta, ao final de três anos, é 3,9 bilhões. A proposta de distribuição que nós estamos apresentando é de 40% no primeiro ano, portanto, 40% de 3,9, um bilhão e meio, mais ou menos, quase 1.600. No segundo ano, mais 30%, então, o impacto de 70%, e, em 2015, o impacto de 100% desses 3,9 bilhões. Em relação à greve, a avaliação dos reitores que nós consultamos e que têm uma vivência intensa da comunidade acadêmica, a proposta está dentro dos princípios, como eu disse, que eles sempre defenderam. Eles encaminharão também as propostas no âmbito dos seus conselhos universitários, para que ela seja avaliada, além do papel que as entidades sindicais, evidentemente, têm no processo de negociação. Portanto, nós estamos muito seguros da concepção de carreira que nós estamos apresentando e como ela expressa essa aspiração de uma universidade melhor, reduzindo os degraus, valorizando a educação exclusiva e o doutorado. E, dentro das restrições fiscais do país, só comparar com o resto do funcionalismo, é um salto muito importante que nós estamos assegurando aos docentes. Seja porque já demos 4% e incorporamos todas as gratificações, seja porque tem agora um PL que podemos contratar até 70 mil novos profissionais para a expansão universitária, seja, sobretudo, por essa carreira, que é uma valorização bastante expressiva dos professores, especialmente doutores e com dedicação exclusiva. Nós temos ainda, em relação aos estudantes, eu fiz uma plenária com a UNE, os DCS, o UES, a UBS, enfim, o conjunto das entidades estudantis, para nós discutirmos o REUNE e levantarmos em cada universidade quais as providências ainda necessárias para consolidar uma expansão, que é a maior expansão da Universidade Pública Brasileira, que ocorreu exatamente nos últimos nove anos, e para garantir a qualidade. Então, essa mesa, com os estudantes, os reitores e o MEC, ela vai se reunir a cada 15 dias. Então, os estudantes vão poder acompanhar todas as providências que estão sendo tomadas, o cronograma, os investimentos, para concluir toda a infraestrutura que já foi desenhada e as obras que estão sendo implementadas. Então, também achamos que, em relação aos estudantes, isso foi uma medida muito importante para eles participarem e acompanharem esse esforço. Nós teremos ainda um tema na pauta, que são os técnicos administrativos, e que não há, não havia um compromisso de mudança de carreira este ano, mas é importante que a gente continue dialogando e buscando um entendimento também com eles, e espero que isso seja possível. Mas o aspecto fundamental, que era o compromisso deste ano, porque os docentes não tinham tido negociação de carreira, foi cumprido integralmente toda a pauta que nós tínhamos assumido, o reajuste, a incorporação e uma nova carreira com esses princípios que eram defendidos. Agora, há diferenças. Por exemplo, a nossa prioridade não é o professor com graduação 20 horas. Não é. Não é. Primeiro, porque, em termos de número de professores, é um volume muito pequeno. Mas não é por isso. É porque ele tem que ter o estímulo para fazer o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, porque nós queremos uma universidade qualificada. E toda a carreira está desenhada, são 800 no total. Em toda a universidade, nós temos 800 professores que têm só a graduação. Então, não é um problema fiscal, é um problema de concepção de carreira. A concepção é valorizar a dedicação exclusiva e a titulação. Por isso, o que o reajuste maior é aí, é o maior número de docentes, é onde nós queremos que tenha mais ainda, porque essa é a universidade de qualidade que o Brasil precisa. O Brasil já tem uma universidade de qualidade, nós precisamos caminhar em direção a uma universidade de excelência. Eu acho que esse é o desafio do próximo período. Pergunta agora de Natália Pianegonda, da Band News, em seguida, Eduardo Cúculo, da Agência Estado. Eu gostaria de saber, ministros, eu não sei como é que estava a situação dos professores nessa questão, mas há alguma discussão em torno do corte de ponto, algum consenso nesse sentido? Obrigada. Em primeiro lugar, a orientação que anualmente é feita aos ministérios é que apure quem é... A última folha foi paga normalmente em julho, e o que nós orientamos aos ministérios é que apurem quem está fazendo greve ou não, para duas situações. No caso das universidades, para reposição de aulas, porque se as aulas não foram dadas, elas precisam repostas, e, em outros casos, para o desconto na folha ou para reposição de acordo com a circunstância. Então, a orientação que foi dada aos ministérios é que faça apuração e distinga aquele que está trabalhando normalmente e daquele que não está trabalhando, para que as medidas sejam adotadas de acordo com cada caso. Eu acho que o Brasil vai ter que debater a fundo essa questão da greve na educação. É um direito legítimo, é um direito constitucional, é um direito que nós lutamos muito para construir no país, tem que ser respeitado, mas nós temos que ter uma pactuação em que condições, em que isso deve se dar, e as alternativas de negociação. Nós temos, por exemplo, em Minas, nós tivemos 120 dias de greve. A Bahia está em três meses em greve. Não é greve federal, não importa, não é federal, mas o problema é que as crianças pobres não têm aonde bater para que seus direitos sejam preservados, porque aquilo que uma criança não aprendeu naquele mês que ela não teve aula, ela nunca mais vai aprender. Ela pode aprender a mesma matéria que ela deixou de aprender depois, mas o aprendizado é um processo de construção. O tempo que foi perdido é irrecuperável, e o Brasil tem sérios problemas ainda de qualidade na educação. Portanto, como é que vai ser o IDEB? Por exemplo, se no ano passado nós tivemos greves em alguns estados de um, dois, três meses. Como é que vai ser a qualidade do ensino? Então, nós precisamos realmente ter um pacto nacional em relação ao direito de reivindicar, o direito de se manifestar, a busca de... Isso faz parte de uma sociedade democrática, os trabalhadores se organizam em sindicatos, fazem greves, e é necessário que seja assim, mas tem que ter limites, tem que ter um certo entendimento de procedimento. Por isso que, em relação especificamente à greve docente, nós dissemos em maio a vocês e a eles, haverá uma proposta de carreira. O governo tem compromisso com a carreira. Para que começar uma greve em maio, se nós precisamos de tempo para saber o que vai acontecer na economia mundial? Eu dou um detalhe para vocês. Vamos supor que a Grécia tivesse saído do euro. O que é que acontecia com o sistema financeiro e econômico mundial? Ainda bem que não aconteceu. Então, o governo precisava de um tempo para saber qual é o terreno que nós estamos pisando, para assumir um compromisso que vai incorporar, em valores reais, daqui a dois anos, 3,9 bilhões de reais a mais na folha de pagamento. Então, e outro ponto que eu queria dizer, metade da folha, metade da folha, metade do orçamento do MEC é universidade. A outra metade é creche, ensino básico, ensino médio, ensino profissionalizante. Então, tem que ter um equilíbrio orçamentário. Porque, se a universidade tem muita força, e tem, as crianças pobres, eu nunca vi nenhuma manifestação no meu gabinete ou aqui em Brasília. E os pais das crianças semi-analfabetas nesse país nunca tiveram condições de se manifestar para defender esses direitos. Então, nós temos que ter equilíbrio. A educação é um todo sistêmico. E os leitores, os professores, sabem que precisam de professores mais bem formados. Por isso, nós temos que ter uma visão ampla da educação. E essa proposta é uma proposta que avança muito. Avança uma concepção de universidade, de caminho para a docência, a titulação, a dedicação exclusiva, a integração, docência, pesquisa e extensão universitária. Por isso que a gente acredita que ela será bem recebida. Ministro, mesmo diante de tudo isso, vocês temem que o corte de ponto emperre, de alguma forma, a negociação, ou vocês descartam essa possibilidade? Obrigada. Isso acho que faz parte das conversas que temos a fazer, não é uma questão que nos preocupa nesse momento. Queria aproveitar, só para dizer que a gente ficou falando dos números aqui, entre os professores ativos, os doutores são 86% do total, nas universidades. no total, considerando os aposentados, dá 80%. Então, nós, como o ministro insistiu aqui várias vezes, o cálculo não é fiscal, porque nós estamos dando exatamente maiores aumentos para os doutores, para quem? Para os doutores, que são 80%. Era mais fácil, do ponto de vista fiscal, se eu desse embaixo, que é só 20%. Não, nós estamos dando para quem é doutor. Então, 80% do total, 86% dos ativos são doutores. E 80% da dedicação exclusiva. Então, nós estamos dando mais... Hein? 80% dos ativos. Dos ativos. Dos ativos. 80%. Então, nós estamos dando um reajuste maior para o maior contingente de professores, para os que já ganham mais, que nós queremos que ganhem mais ainda. Por quê? Porque essa é a visão estratégica de uma universidade de qualidade. Porque é uma concepção de universidade que os reitores sempre defenderam e que nós concordamos integralmente. Quero até dizer o seguinte, isso aí são os de dedicação exclusiva, porque tem mais doutores, 80% e 86% são os de dedicação exclusiva. Porque eu tenho doutores também 40 horas e 20 horas, não estou nem considerando esses. Estamos considerando os dois critérios, doutor e dedicação exclusiva. Isso é 80% e 86% respectiva, 86% entre os ativos e 80% do total. Só para mostrar que esse é um compromisso, essa proposta é um compromisso com a Universidade Brasileira, com os institutos técnicos. Pergunta agora, Eduardo Cúculo, da Agência Estado. Em seguida, Daniela Martins, do Valor. Boa tarde, ministra. Eu queria saber, teve reuniões hoje na Casa Civil, por conta das negociações para aprovação do orçamento, lá no Congresso. Eu queria saber como é que está o espaço fiscal para a liberação de emendas parlamentares, principalmente diante dessa frustração de receita, que já tem alguns números falando em cerca de 20 bilhões, que vai sair agora no relatório do orçamento do dia 20, na revisão bimestral. E a senhora também teve reuniões, desde ontem, várias reuniões do PAC. Eu queria saber se avançou alguma coisa em relação àqueles marcos regulatórios e as licitações que estão previstas para sair no mês que vem. Primeiro, hoje não houve nenhuma reunião da Junta de Execução Orçamentária para discutir qualquer assunto relativo ao orçamento. Então, não tenho o que lhe dizer. Segundo, em relação aos marcos, essa é uma solicitação da presidenta, nós estamos fazendo essas discussões para cumprir os prazos que ela estabeleceu para a equipe de governo para dar conta dessas tarefas. Nós teremos, na sexta-feira, o relatório bimestral que será enviado ao Congresso, onde essas informações serão todas apresentadas. ele não está fechado ainda, então, não posso lhe antecipar. Pergunta agora, Daniela Martins, do Valor. Em seguida, Cristina Serra, da TV Globo. Ministra, a senhora não acredita que a possibilidade de abrir essa brecha para os reajustes na educação não faz com que outras categorias também pressionem por meio de greve, como é o caso do judiciário, para conseguir algum tipo de reajuste já para 2013? Olha, cada categoria, certamente, tem liberdade para definir qual é a melhor estratégia. Como tanto eu quanto o ministro Mercadante colocamos aqui, nos parece que, no caso das universidades, dos institutos técnicos, houve uma precipitação, visto que o timing das negociações se dão exatamente, de finalização, de concretização das negociações, se dá normalmente entre julho e iniciozinho de agosto. Por isso, acho que essa é uma definição de cada um. O governo está fazendo as suas contas de maneira responsável, levando em conta a situação internacional para fazer propostas que possam ser sustentáveis, tanto para as finanças da União, quanto também para os servidores. Então, o único recado que eu posso dar é que nós estamos fazendo isso com bastante parcimônia para poder atender aquilo que for possível, desde que limitado a propostas razoáveis. 92 bilhões de reais não será possível o governo atender. Pergunta agora a Cristina Serra, da TV Globo. Em seguida, Luiz Monteiro, da TV Record. Ministra ou ministro, só uma pequena dúvida. Com relação aqui ao impacto, a senhora falou 3,9 bilhões, vão ser pagos 40%, 30% e 30%, é isso, esse escalonamento. É claro, pelo que eu entendi, esse aumento também é extensivo aos aposentados. Eu queria saber a tabela ou o percentual de aumento para quem não é dedicação exclusiva, justamente para esses 20% que não estão aqui nessas tabelas. que é diferente, 40% e 20% é diferente. Não tem aqui. Ralf, as tabelas com percentuais das outras... 40% e 20%, 40 horas e 20%, traz para nós aqui. O que mais, Cristina? Que aí a gente... Só mais uma perguntinha. Que na falta de reivindicações também dos professores... A grosso modo é o seguinte, mais ou menos, só para você entender, de cabeça, ele vai trazer aqui, eu já tenho mais ou menos, mas é mais ou menos, para 40 horas, dá em torno de 20, 20 e pouco de reajuste. Vai caindo à medida que vai diminuindo a jornada. E ninguém recebe, e a titulação, quanto menor... Ninguém tem reajuste, quer dizer, o professor que só trabalha 20 horas e que não tem nenhuma titulação, vai ter um reajuste de 12%, além dos 4% que já recebeu. E, como eu disse, é muito pouca gente. São em torno de... 800, não. Não, não. É 500... Ativos. Não, mas aqui eu estou no total já, que é mais... É, pegando todos, não dá mil. Dos 105. Pegando ativos e inativos, não dá mil professores, mas alguns vão receber mais do que isso, pegando os quatro níveis. Estou falando, o menor nível de todos, a menor graduação, são ativos, quer ver? É isso, ativos vai dar 750 professores, 70 mil. Então, realmente, não é uma questão fiscal, é uma questão de concepção de carreira, fortalecer aonde está a maioria dos professores, são os professores doutores, e é isso que nós queremos fomentar, é dedicação exclusiva. É um estímulo ele se graduar e um estímulo ele migrar para a dedicação exclusiva. O contingente total, o senhor falou, são 170 mil professores. 70 mil professores. 70 mil professores. Tá, não, a outra pergunta é a seguinte, na pauta de reivindicação dos professores está a melhoria da estrutura das universidades, mais laboratórios, mais bibliotecas, etc., e a gente tem visto, a imprensa está noticiando isso frequentemente, a estrutura precária mesmo de muitas universidades. Além dessa proposta, então, de aumento, o governo está oferecendo algum avanço aí nesse sentido, nessa pauta específica dos professores? Tá, eu falei um pouco sobre isso, mas eu vou repetir. Só contar uma coisa que eu contei para os estudantes também, que acho que é interessante. Quando eu entrei na USP 73, em 1973, a USP acabava de ser transferida da Maria Antônia para a cidade universitária. O bloco de economia, por exemplo, que hoje é um prédio bem mais bonito, era um bloco de concreto, totalmente rústico, sem nenhuma infraestrutura. As ciências sociais, a geologia, a veterinária, eram barracos de madeira, alguns só acabaram no ano passado, 40 anos depois. É verdade que a expansão foi feita de forma muito rápida, porque nós colocamos 250 mil jovens que não poderiam estudar gratuitamente em universidades de qualidade no espaço de nove anos. Nós permitimos, com isso, que 40 mil novos professores e servidores fossem contratados, mais de 20 mil novos professores fossem contratados. A dificuldade foram 4,6 milhões de metros quadrados construídos. E, evidente que, em uma velocidade como essa, em uma obra desse tamanho, você tem problemas. Mas, no fundamental, foi um salto extraordinário em termos de inclusão social e, principalmente, de desconcentração da produção intelectual e da pós-graduação e da graduação no Brasil. O Nordeste tem 27% da população brasileira. O Nordeste só tem 13% do PIB. E o Nordeste só tinha 1,9% da pós-graduação do Brasil. Isso podia continuar dessa forma? Agora, é muito mais difícil você construir um campus numa cidade interior do Nordeste do que de frente para o mar em algumas belas cidades da região Sudeste, ou no centro econômico do país, como é o Estado de São Paulo. Então, é muito mais difícil, mas é estratégico fazer isso para reduzir as diferenças regionais desse país, porque cada universidade dessa vai se transformar ao longo do tempo num polo de formação de profissionais qualificados, de estímulo à cadeia produtiva, de atração de novos investimentos e de desenvolvimento integrado. Então, o que é que nós fizemos? Nós temos um plano, como eu disse, de consolidação e qualidade da expansão. Esse plano será monitorado por uma representação estudantil, uma representação do Andifes e do Conifes, todo o cronograma de investimento, todas as obras, tudo o que nós estamos fazendo para concluir a expansão. E não vamos parar a expansão. Nós vamos construir quatro novas universidades e 47 novos campos até 2014. Mas a prioridade hoje é consolidar a expansão. E parte da consolidação da expansão, nós estamos dando a resposta hoje, que é uma melhor carreira, melhores salários, para atrair profissionais qualificados para esses projetos de expansão. E a outra parte era o direito de contratar profissionais que estavam atolidos porque o Congresso não aprovava o projeto de lei, que era que publicamente agradecer aos deputados, especialmente ao Senado, que em 15 dias aprovou um projeto, estava lá há 7, 8 meses parados. Então, nós estamos com os instrumentos para avançar com qualidade. Agora, as boas universidades, Harvard, que é uma grande universidade, é do século XVII. Mesmo a USP, que nós estamos falando, estamos falando de universidades centenárias. Nós temos uma universidade com menos de 100 anos no ranking internacional, que é a Unicamp. Se quiser, depois eu te conto pessoalmente como é que era a Unicamp quando eu fui fazer mestrado em 76. Eu estudei lá também. Uma boa universidade, a gente faz com recursos humanos, com compromisso docente, com atitude educadora, e é isso que nós esperamos na sala de aula do Brasil. E com uma boa carreira docente, vai ajudar muito, que é o que nós estamos fazendo hoje. Queria só completar um elemento adicional que o ministro Aluísio, nesse quadro que o ministro Aluísio apresentou, que é o seguinte, o Brasil, nós tivemos que trocar a roda com o carro andando. Nós precisávamos oferecer mais vagas na universidade, porque nós precisamos de mais engenheiros nesse país. Na área da infraestrutura, todas as empresas precisando de mais engenheiros para fazer os investimentos à disposição que estão sendo realizados no país. Nesse período, por causa dessa ampliação, nós triplicamos o número de engenheiros formados no país. Então, não dava para esperar fazer toda a estrutura para ideal, maravilhosa. Eu também estudei no Unicamp e sei também como é que eram os galpões, que a gente sempre estudou. E acho que ela tem forma, como o próprio Aluísio diz, está entre as 100 melhores. E esse ajuste, por exemplo, nós temos problemas nos hospitais universitários. Tem hospitais, nós ficamos 20 anos sem investimento em hospital. Os investimentos retomaram agora. Agora, às vezes, para você reconstruir um hospital, você demora 3, 4 anos, porque você tem que reconstruir o hospital, mas você tem que manter ele funcionando, porque não tem onde botar. Há uma carência de leite no país. Agora, eu acho que valeria a pena ver, porque não adianta a gente olhar só o copo vazio, o copo cheio, a qualidade de parte desses novos prédios, novos auditórios, novos laboratórios, novas instalações, nova estrutura. Às vezes, falta um restaurante universitário, às vezes, falta uma residência estudantil, às vezes, falta concluir um prédio, mas eu diria que o fundamental foi feito nesses 4,6 milhões de metros quadrados de área construída, em quatro anos. Pergunta agora a Luiz Monteiro, da TV Record, em seguida, para concluir, Rafael Moraes, do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos. Ministro, eu queria saber qual seria o motivo da precipitação do movimento grevista esse ano, que a senhora se referiu no início, seria o ano eleitoral um dos motivos. E ao ministro Mercadante, a presidenta Dilma afirmou que 10% do PIB para a educação no Brasil é uma pauta da oposição. Gostaria de saber do senhor qual seria o valor ideal do PIB para se investir na educação no Brasil. Muito obrigado. Do nosso ponto de vista, foi precipitada exatamente porque, tradicionalmente, o timing de conclusão das negociações é entre julho e começo de agosto. E tinha um compromisso do governo assinado, inclusive, no ano passado, de que, entre o planejamento, o MEC e as lideranças sindicais, de que o governo apresentaria uma proposta de carreira para as universidades e para as escolas técnicas. Por essa razão, é que nós consideramos que essa paralisação foi precipitada e prejudicou o andamento das aulas. Gente, eu vou sair um minutinho para ligar para o meu filho, tá? Ele já deve estar careca essa hora. Para concluir... Então, só para concluir o seguinte. No Plano Nacional de Educação, são 20 macro-metas. Cada meta tem um objetivo e tem um custo. Para a gente poder avançar a universalização das metas de educação, da qualidade a todo o sistema, da creche à pós-graduação, nós precisamos, nesse país, de mais recursos para a educação. Precisa. O Brasil precisa entender. Nós somos um país ainda relativamente jovem e precisamos nos preparar para a sociedade do conhecimento. A educação, a ciência e a tecnologia têm que ser prioridade. No orçamento também. O governo propôs um aumento de 7%, hoje está em torno de 5%, 5,1%, 7% do PIB e investimento direto, 8% investimento total. Depois foi negociado com a comissão 7,5% do PIB. A comissão votou 10% do PIB. O que é 10% do PIB? Significaria nós passarmos de um orçamento aproximadamente de R$ 212 bilhões para R$ 425 bilhões, num prazo de 10 anos, valores de hoje. Ou seja, se fosse hoje, nós temos um prazo de 10 anos, nós precisaríamos colocar R$ 210 bilhões a mais no orçamento da educação. Isso para município, Estado e União, todos os níveis. O que é mais ou menos R$ 200 bilhões? Cinco CPMFs. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, nós estamos falando de cinco CPMFs. Então, o MEC está muito confortável com esse aumento de orçamento. Agora, o que eu disse no Senado, vou dizer aqui para vocês. mais do que simplesmente definir uma meta, me digam qual é a fonte. Porque, se não dá para aumentar impostos, e eu acho que o Congresso tem demonstrado isso, porque nem manteve a CPMF que existia, se não dá para aumentar impostos, vai ter que cortar gastos. E aumentar a participação do orçamento da educação em todos os níveis. Então, o prefeito que hoje gasta 25% da educação, vai ter que ir em 10 anos para 50%, está certo? Se eu passo de 5 para 10. O governador que gasta 25% vai ter que ir para 50%. Ou seja, que ele vai ter que cortar da saúde, da segurança, de outras áreas, recursos para poder cumprir a meta da educação. Portanto, eu, e no MEC, tenho que botar um MEC dentro do MEC a mais, cortando de outras áreas. Dado isso, o que é que eu falei no Senado? E vou repetir, o MEC está muito confortável com essa meta. Eu acho que outros ministros, governadores e prefeitos que devem estar preocupados. O MEC está muito confortável. Mas o que realmente me daria segurança é definir qual é a fonte de financiamento nova. Eu vejo uma, uma fonte realista e representativa, importante, que são os roitos do pré-sal. Então, se é para valer que nós vamos dar prioridade à educação e aumentar fortemente a expansão da educação no orçamento do país, no investimento do país, então vamos vincular os roitos do pré-sal, os roitos do petróleo do Brasil, que são grandes campos que nós vamos começar a produzir, tanto a nível da Prefeitura, do Governo do Estado e do Governo Federal, para a educação. Se o Congresso fizer isso, é para valer o que nós estamos discutindo. Agora, simplesmente estabelecer uma meta fantástica e não me dizer de onde vêm os recursos, como é que eu vou cobrar, eu, ministro da Educação? Como é que o secretário de Educação do município e Estado vai viabilizar esse salto na década? Então, o que eu diria que pode ser um salto extraordinário para a educação é nós associarmos uma meta generosa com uma fonte concreta de financiamento. Então, deem o pré-sal à educação brasileira e nós faremos uma revolução educacional nesse país. Para concluir, Rafael Moraes, do Estado de São Paulo. Ministra, uma dessas questões pontuais. A senhora falou em 3,9 bilhões ao longo dos três anos, com 70 mil docentes ao todo que vão ser beneficiados com esse ajuste, são todos professores... 105. Nas universidades... 105 nas universidades e nos institutos técnicos. 38, é isso? 38 mil. Se você contar os inativos... 143 mil, tudo, ativos e inativos. 143 mil. A gente pode falar que 143 mil professores das universidades federais e dos institutos técnicos vão ser beneficiados por esses ajustes que vão custar 3,9 bilhões ao longo dos três anos, certo? Não, não é ao longo dos três anos, tá? Não, ao final... Anualizado é três anos, tá certo? Por ano, 3,9 bilhões. É a partir de três anos, valores de hoje, 3,9 bilhões, todo ano a mais. Todo ano a mais. Perfeito. A minha dúvida é o seguinte, por que vocês trabalharam com um período de três anos para a estruturação das carreiras, para a ajuste... Deixa eu explicar só. Explicar o seguinte, é 3,9 bilhões. Você vai dar 40% disso no primeiro ano. 30% no segundo, no final do ano é 100%. Então, ao final de três anos, toda a folha vai custar 3,9 bilhões a mais. Tá certo? Todas as folhas futuras. É isso. 40%, 30%, 30%, a partir de três anos, se incorpora de forma permanente 3,9 bilhões a mais na folha. É medida provisória que vai ser encaminhada ao Congresso, ministra? Não, projeto de lei, porque só vigora no ano que vem, não é necessário, caso haja um acordo na mesa, porque os sindicatos precisam acordar com a proposta. Por que o governo trabalhou com um período de três anos? Em um cenário de deterioração econômica, isso pode ficar comprometido? Nós fizemos as contas e, para essa proposta que estamos apresentando, temos confiança de que teremos condições de arcar até 2015 nos termos em que estão colocados aqui. Então, por isso é que nós não estamos ainda antecipando nenhuma outra categoria, exatamente porque estamos fazendo todas as outras contas para avaliar se alguma outra categoria será beneficiada em 2013 e com quanto. Eu estou aqui com a maquininha, eu já vou dizer quanto é em 2013, quanto seria em 2013, 2014 e 2015. A senhora tem um valor global hoje? Quanto o governo gasta para pagar a remuneração dos docentes, contando os institutos? Aqui não, mas a gente pode passar depois. Perfeito. E uma última perguntinha, desculpa fazer essas perguntas, mas a senhora disse que existe um timing, geralmente, para negociação, que se dá no final de julho, início de agosto, mas o fato é que a greve se estendeu por 57 dias. A senhora mesmo falou que o calendário ficou comprometido e o filho da senhora, quando entrar na Universidade de Brasília, também vai entrar um pouquinho depois. O governo não demorou para agir, ministra? Nós acreditamos que não, porque o que nós achamos é que houve precipitação, do meu ponto de vista, de determinadas lideranças de professores. Havia o compromisso do governo em apresentar uma proposta assinada pelo MEC e pelo Ministério do Planejamento, exatamente fazendo esse compromisso. Então, não nos parecia que seria necessário que os professores submetessem os estudantes e comprometessem as inscrições do SESU e arriscassem, inclusive, a ida dos estudantes que foram selecionados para o Ciências Sem Fronteiras e irem para as universidades. Do nosso ponto de vista, a negociação estava em andamento, não era necessário ter recorrido à greve. No entanto, as lideranças têm autonomia para decidir e adotar nas assembleias, os professores adotarem o comportamento que adotaram. O que... Rafael, se eu só dar mais uma reflexão. Nós já tivemos, no período do governo anterior, greve de seis meses. E, realmente, como eu disse, eu acho que não há tempo de superar greves prolongadas na educação. e buscar sempre discutir, realmente, um direito de greve, mas a greve, ela chama a atenção, não é isso que permite a negociação. O que permite é a convicção e a possibilidade do governo, convicção da sociedade, a possibilidade do governo de atender às demandas. Quer dizer, o que nós estamos aqui construindo é uma proposta... Por que é que é três anos? Porque é uma perspectiva de futuro da universidade. São valores para uma nova universidade, cada vez mais aprimorada, porque é a dedicação exclusiva, a titulação, no caso dos institutos federais, a certificação, que é o que entrega a docência, a pesquisa, a extensão. Então, essa é a visão de universidade. E, à medida que o Brasil, que tiver um cenário macroeconômico, você tem que considerar o cenário macroeconômico para tomar suas decisões, não só em relação aos professores, mas em relação a todos os servidores. Então, não havia... Mesmo porque nós cumprimos integralmente a agenda de 2012, não tinha por que começar uma greve em maio, sabendo que a proposta só iria em agosto para o orçamento. Agora, na educação, tudo é pedagogia. Eu acho que a gente vai aprendendo também com as nossas dificuldades, com os nossos erros, tanto o governo quanto os professores. Eu acho que vai ser um excelente momento para a gente refletir sobre isso e não prejudicar os alunos numa negociação que poderia ter tido um outro caminho. Porque, desde maio, eu disse para vocês, vai ter proposta, vai ter uma nova carreira, o governo vai cumprir. Em junho, nós propusemos o seguinte, vamos suspender 20 dias para tentar fechar a negociação, a greve. Vamos fazer uma treva e fechar. Não houve essa disposição. Então, apesar disso, eu acho que a proposta ajuda a recuperar a confiança, ajuda a mostrar que o que a gente diz, a gente faz, que a gente cumpre o acordo que foi estabelecido. Houve um atraso na discussão da carreira, houve, mas a proposta, nas condições históricas fiscais que nós enfrentamos, é um avanço muito grande para a Universidade Brasileira. E assim, encerramos o anúncio da proposta do governo para a reestruturação das carreiras dos professores do Serviço Público Federal. Boa tarde a todos. Você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva dos ministros do Planejamento, Miriam Belchior, e da Educação, Aloysio Mercadante. Eles anunciaram um plano de carreira para os professores da Rede Federal de Ensino, que começa a valer a partir de 2013. A proposta estimula a titulação, a dedicação exclusiva e a certificação de conhecimentos. Além disso, foram anunciados reajustes nos salários e a incorporação das gratificações aos vencimentos básicos. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.